E aí galera, beleza que é o Clive, de volta com mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu trago aí Pokémon Dark Violet, a versão aí tá completa, foi atualizada recentemente agora eu já tinha até pensado em trazer antes, há um tempo aí, só que aí eu me esqueci aí, não, trouxe a parcela lá no Poké 6, tinha saído na atualização aí, então resolvi trazer eu já vou logo pular aqui esse iniciozinho chato, quando eu pular eu volto, vou dar até um corte aí, pronto, é galera, Pokémon Dark Violet é basicamente um remake aí do Pokémon, do Pokémon Blue, do Pokémon Red e do Pokémon Yellow, deixa eu ver, do Pokémon Yellow, espera aí, tô vendo aqui nas informações aqui do game, é não, só um remake do Pokémon Green e do Pokémon Red, é um remake, basicamente é um remake de Fire Red aqui, que é como se você tivesse, tipo, jogando um Pokémon HeartGold, começando de canto, é assim basicamente, vou falar logo aí as características, é como eu já falei, é um remake aí, nos gráficos estilos de DS aí, também Pokémon aí, tem 21, não, 210 Pokémon adicionados aí, pra vocês se divertirem, tem pouco aí, tem, tem golpes da quarta geração e 113 novos golpes aí, pra você ensinar os seus pokémons aí, música adicionada também, aqui tem nossos pokémons, olha só gente, aqui tem dois rivais, ó, não, tem mais, né, que eu me lembre, eu já vi uma série aí, vi lá do Mega Furioso, Mega Dino agora, só que o canal dele aí foi apagado aí, véi, o YouTube apagou o canal dele, não vou dar nome não, ele, e também novas animações de golpes, sistema de físico especial, que isso aí é uma maravilha, hein, que agora só tô levando tudo no, no competitivo, hein, os golpes e tal, essas coisas, ah, não se arrumando ver com dócil, dócil é, como é que eu posso dizer, não, pra gente pegar dar não, dócil é neutra, se eu não me engano, agora a gente pode seguir em frente, né, o layout do mapa de canto é, como eu falei, todo, basicamente, um pouco, um soul silver e heart gold, que é muito bom, véi, pra quem gosta, o âmbito, véi, pô, como heart gold soul silver, bacana até a floresta lá, mesmo jeito, pô, como heart gold, maravilhoso, véi, e aí são as características, e aí tem golpes até a quarta geração, não, da quarta geração, né, basicamente, perdi aí já, ah, galera, essa atualização aí que saiu foi basicamente só pra completar a room mesmo, não foi adicionado nada demais, mas a room eu achei bacana, véi, ficou um remake aí, é masterizado aí, bem top, as casinhas também tão, tão bem diferentes aí, olha só, assim, os mini sprites, parece que foi pegado do, do pokémon, aí, dá pra gente ter, ah, pensei que dá pra gente pegar alguma coisa diversa aqui, do pokémon esmeralda, rubi, é bem parecido, olha só, ah, véi, tem que ganhar dele, mas gente, bora só, se fosse atacar, não vou usar a growth não, pra baixar o ataque dele não, tá, usei, dá pra gente ganhar, se ele usar sim o layer da vida, dá pra gente ganhar, só que ele não usou, vai ser o jeito de usar o growth mesmo, pra baixar o ataque dele, pra gente vencer, já que se eu tivesse usado mais um golpe, eu teria vencido, a soma aqui é boa demais, galera, um dos melhores remakes que já vive, um dia eu posso até trazer série, mas agora não, achei até interessante, antes de eu trazer o pokémon e ilhas douradas, eu tinha até pensado em trazer ela, que eu não trouxe, aqui a gente também enfrenta o silver, isso aqui é massa, a gente vai enfrentar sendo recuperada, recuperou sim, né, se eu não tinha recuperado, se não tivesse aí já era sacanagem demais, hein, a gente ia ganhar, pronto, agora ela vai recuperar uma HP, é, ficou o nome dela de green, deixa eu ver aqui, é, recuperou, então tá de boas, só a rotinha alterada, é, não vou me importar aqui não, vou, ah, véi, é muito ruim, sem running users, olha só como esse cara, hein, que é do pokémon emerald, é do pokémon emerald, véi, é do mesmo jeito, não sei vocês, só sei que eu tô achando bem parecido, aí o link da ROM vai tá aí na descrição pra vocês baixarem, se quer que agora, né, não sei dizer que pra frente, véi, eu vou tá deixando mais download, que YouTube agora tá, tá no strike aí, no canal que deixa download, na descrição, pessoal, centro do pokémon bem, bem diferente, aí eu tenho que voltar, véi, pra deixar esse bagulho aqui pro professor, ó, vou dar um corte quando eu entregar, eu volto pra cá, olha só, galera, aqui tem treta, véi, olha só, equipe Rocket, já no começo, quem vai ser, Jesse James e Meowth, tô ligado que tem também eles, é, mas quem não tem, né, esse aqui não vai ser batalha contra eles, não, pensei que ia ser, véi, poderia ter teteado logo o meu Charma nível 7 aí, antes de enfrentar aqui, pelo menos já tinha ember, mas agora já tem, tá até de boas, galera, você que já tá assistindo o vídeo até aqui, se tá gostando, deixe seu like, se for novo, se vai cair doido de paraquedas aí no vídeo, inscreva-se no canal aí, que vai me ajudar muito aí, e é isso, siga em frente, olha só, aqui é o Silver, que é bom que tem vários rivais, véi, pra você batalhar, que é o bom do jogo, é, já vem com o Nidoran, hein, só não vou dar ataque físico nele, pra não ficar envenenado, se ele estiver postando ponte, eu fico envenenado, desculpa aí minha voz, galera, tô aqui com, e meio ruim aqui, véi, a garganta aqui, vou esperar aqui logo o HP, olha só que tem um, o Pokém Market aqui é dentro do centro Pokémon, isso aqui é bom, hein, deixa eu ver aqui, tem, só tem um, tem Berry, tem Luxury Ball, eu vou só seguir em frente, véi, que eu quero mostrar mesmo, é Floresta, não quero batalhar nem contra rival, mas aqui já tem um NPC, né, já de cara pra gente batalhar, que chato, hein, véi, não tinha, ah, não, se quer no SoulSilver e HeartGold tem mesmo aqui, tem NPC pra gente batalhar, aí sim, eu não tô falando do Pokémon Red, né, do Pokémon Green, véi, se quer que eu nunca joguei, por isso que eu não tô falando, não sei de nada, logo derrubasse o Wiggly Buff, boa, foi, já foi pra Vala, se vai mais alguma batalha eu vou cortar, não é só, pera, que ele vira, não, boa, dá pra passar, né, assim como pode ver, já ganhou os Running Choosers ali atrás, olha só, velho, Floresta tinha o mesmo estilo, acho bem massa ver essa Floresta, adoro demais, véi, Pokémon HeartGold e SoulSilver, inclusive é o meu jogo favorito, velho, da franquia, meus jogos, nunca enjoo de jogar, e se você tá assistindo esse vídeo até aqui, comenta aí também qual é o seu jogo favorito aí da franquia Pokémon, como já falei, o meu é HeartGold e SoulSilver, vou esperar aqui logo o meu Pokémon, véi, que a Leaf tá ali, parece que é pra gente batalhar, hein, aí aqueles, aqueles, olha, aquelas Berry que eu ganhei, olha só, vou, ah não, espera, eu vou é, daqui pro Charmander, né, pronto, já tá de boa, será que a gente vai enfrentar a Leaf, véi, espero que a gente enfrente a Leaf ali, ah, eu chamo de Leaf, eu curto mais chamar de Leaf, que é dos outros nomes aí, já batalhei contra esses dois treinadores aí, agora se a gente batalhar com ela, se a gente for batalhar, né, Miracle Seed, olha só, gente, se tivesse começado com o bobaçado, já dava pra colocar nele, mas eu acho que a gente vai achando os outros itens, tipo Charskull e Miscu Water aí na frente, é, já começou logo com a Nidorana, né, não posso usar golpes físicos, mas é de boa, né, Charmander, gente, tem só três Embrers, dá pra derrotar, né, mas aí já deixou com Poison, hein, eu não peguei o item lá atrás ali, véi, pronto, agora a gente vai pra Pilter, espero que não batalhar, derrotei aqui, até que foi de boa, véi, eu vou recuperar logo, eu não quero perder ele, né, pra mim voltar lá pra cidade ali atrás, vou interagir com todos os NPCs, vai que eles descolam algum item aí pra gente, que vai aparecer alguém, é, não apareceu, mas eu sinto um pouco mais rápido, boa, tá aqui, eu vou comprar item nenhum, já bora direto pro ginásio aí, batalhar, olha só, do mesmo jeito também, eu acho o Gold, Soul, Silver, acho de ginásio massa, hein, faltam só umas pedrinhas pra gente ir lá atrás, olha só, e não é que tem, às vezes pode ter, deixa eu interagir aqui, é, não tem nada, ginásio bem diferente, olha só, véi, o estilo, dá até um Freshwater, igual o Pokémon White, Black and White e tal, vou logo batalhar, né, também dá pra gente passar aqui, igual o ginásio da Roxane lá, né, tem show, véi, o Gio Duda, o mesmo Sprite também lá do Pokémon HeartGold, Soul Silver, como posso falar, todas as Sprites são aí, é, já perdi, hein, olha só, só com o de HP, se eu tivesse Sturge, hein, eu ficarei com o de HP. Galera, então é isso, vai ser o vídeo por aqui, véi, já perdi essa batalha, deixa o seu like aí, se eu não inscreva-se no canal, já falei, compartilha o vídeo, aqui tinha uma pessoa que trocava um, um Zato por um Raulter, acho que era, o HeartGold, é mais que, parece tanto, ah, pensei que tinha travado o jogo, véi, só ver aqui, é um encerro, né, deixa eu ver se o mapa tá do mesmo jeito, olha só, mapa diferente, véi, tá top, hein, esse mapa, véi, maravilhoso, então galera, até o próximo vídeo e fui, tchau!